Suspeita de bomba movimenta o centro da capital. É a segunda ocorrência em menos de um mês. Alunos e professores de escola que teve merenda envenenada protestam em Porto Alegre. Gastos de brasileiros com viagens para o exterior chegam a um bilhão de reais. E aumento do dólar não deve diminuir esses gastos fora do país. Especialistas afirmam que a moeda deve se estabilizar nas próximas semanas. Começaram hoje em Porto Alegre as discussões sobre a segurança na Copa do Mundo de 2014. E veja também rinocerontes pintados por artistas plásticos brasileiros em exposição em São Leopoldo. E a previsão do tempo para o primeiro final de semana da primavera. Agora, no Ubra Notícias. Boa noite. A segurança na Copa do Mundo no Brasil começou a ser discutida hoje em Porto Alegre. A tecnologia vai ser a principal ferramenta para proteger torcedores, turistas e delegações durante o evento. Foi anunciada a criação de uma central de monitoramento e segurança. Cada cidade-sede vai receber uma unidade e todos os centros irão trabalhar integrados com o comando em Brasília. Integrar todas as instituições que de alguma maneira possam dar segurança à sociedade. Não apenas instituições de segurança pública, mas por exemplo, Secretaria Especial de Direitos Humanos, SAMU. Atividades que de uma maneira ou outra possam estar envolvidas com a atividade de segurança pública do Estado. Porto Alegre já possui um espaço dentro da Secretaria de Segurança para a instalação da nova unidade. O projeto do Ministério da Justiça se assemelha ao Centro Integrado de Operações em Segurança Pública, o CIOSP. Um ambiente com cerca de mil metros quadrados, onde representantes de polícias e de setores públicos vão trabalhar juntos para garantir a segurança na cidade. E já estamos capacitando os recursos humanos porque nós queremos estar integrados para receber os equipamentos, unificar esse esforço integrado e esse alinhamento entre governo federal, governos municipais, governo do Estado. A construção da central será uma parceria entre a União e o Estado. Isso para que o setor siga funcionando mesmo depois da Copa do Mundo. O Estado tem um protagonismo muito forte nessa questão, porque esse é um dos grandes legados que se quer se deixar. A segunda ameaça de bomba em Porto Alegre, em menos de um mês, movimentou o centro da capital nesta manhã. Uma banana de dinamite foi deixada em um arbusto, em frente a um prédio na rua Bernardo Machado. O local fica em frente a um posto da Brigada Militar e atrás do Palácio Piratini. O explosivo estava envolto em pregos, mas sem o aparelho de detonação. Segundo o major que comanda o policiamento na região, não há câmeras que possam identificar quem deixou o material. A gente vai buscar a câmera, alguém que passou no local para poder investigar e ter uma informação mais concreta. Este pode ter sido mais um protesto contra o reajuste proposto pelo Estado à Brigada Militar. Cabos e soldados aceitaram o percentual. Já tenentes e sargentos rejeitaram a proposta. Mesmo com a insatisfação da categoria, o Piratini protocolou nesta manhã o projeto de aumento na Assembleia Legislativa. Em reunião agora à tarde, a Federação dos Hospitais Filantrópicos aceitou a proposta do governo do Estado como caráter emergencial. 38 milhões de reais serão destinados a programas de apoio à saúde. 50 milhões em outubro e outros 50 em janeiro serão liberados em empréstimos com 18 meses de carência. Uma comissão será instalada para avaliar o repasse das verbas conforme a necessidade de cada hospital. Alunos e professores da Escola Fundamental Doutor Pacheco Prates, na capital, fizeram uma manifestação nesta tarde. O grupo foi às ruas protestar contra a decisão da primeira vara do júri de não indiciar Vanuzi Mendes Machado por tentativa de homicídio. Em agosto deste ano, a merendeira colocou veneno de rato na comida de 39 pessoas. Professores e alunos compareceram na escola vestidos de preto. Com cartazes, eles rumaram em direção à rua Doutor Sarmento Barata, interrompendo o trânsito de veículos. Depois, passaram a ocupar uma faixa por vez, com o acompanhamento de dois agentes da Brigada Militar. Alivia eles de alguma forma, porque eles estavam todos juntos no dia que aconteceu a tragédia na escola. Isso tudo se ajudaram uns aos outros, então isso foi mais para aliviar as crianças do que qualquer outra coisa. A merendeira Vanuzi colocou veneno de rato na comida que foi servida para alunos e funcionários da escola. O juiz responsável pelo caso considerou que a quantia de veneno não era o suficiente para matar uma pessoa e rejeitou a denúncia por tentativa de homicídio. Não cabe a mim julgar, né? O juiz está lá para isso. Então a gente tem que pedir que ele faça o que for melhor e que a gente consiga de alguma maneira passar por isso sem maiores traumas. A seguir, a influência da alta do dólar no bolso dos brasileiros que pretendem viajar para o exterior. É ainda a previsão do tempo para o primeiro final de semana da primavera. No próximo domingo, acontece a décima edição da feira Troca de Livros, no Parque da Redenção, na capital. O evento ocorre das 10 da manhã às 5 da tarde, junto ao Monumento ao Expedicionário. Diversos serviços gratuitos à comunidade de Canoas serão oferecidos neste final de semana pela Ugra, no Dia de Responsabilidade Social. A atividade ocorre na Escola Estadual Jussara Maria Polidoro, no bairro Guajuviras, das 9 da manhã às 1 da tarde.